Olá eu sou Daniel Cunha entusiasta de treinos com peso corporal e pasmem se você quer ter quadríceps bem trabalhados quadríceps definidos grossos mesmo se você for iniciante esse vídeo é para você todos esses exercícios vão ser feitos em sequência e eu vou colocar as séries repetições no final do vídeo perceba que eu coloco dois chinelos embaixo do meu calcanhar neste exercício eu usei a técnica do ponto zero quando eu agacho seguro 4 segundos lá embaixo e depois o retorno não completamente ai não é o santo céu ao mistério E na hora que eu descer nesse exercício, a ponta do meu pé simplesmente não deve tocar no chão, apenas o calcanhar. Isso vai impedir que eu faça um impulso com os pés. Neste movimento, eu irei manter a minha perna estendida o tempo inteiro. Perceba que eu coloco o dorso do meu pé e os joelhos encostados no chão quando eu desço completamente no movimento. Neste exercício, eu simplesmente não posso deixar os meus glúteos ficarem moles. Eu tenho que simplesmente contrair os glúteos ao máximo possível. Eu devo esticar minhas pernas completamente neste exercício. O meu joelho deve estar o mais próximo possível do meu cotovelo. Assim, o exercício fica muito mais eficiente. Eu vou continuar o movimento utilizando apenas uma das pernas de cada vez. Neste exercício, meus joelhos estão dobrados em 90 graus. Eu simplesmente vou permanecer nessa posição o máximo possível. Eu quero que você me siga lá no Instagram, arroba Resposta Fitness. Lá eu estou colocando conteúdo toda semana, conteúdos que você não vai ver aqui no YouTube, que você está perdendo se você não me segue por lá. Tchau. 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 Tchau.